Então, galera, vamos começar. Tá todo mundo vendo direitinho? O áudio tá saindo pra todo mundo? Sim. Sim, ok. Perfeito. Ok, mitos e legendas? Sim, ok. Nós podemos ver. Ok, ok. Então, vamos começar. Ok. Tá beleza. Opa, acho que tá pra cá. Ok, galera. Mitos e legendas, ok? O que é mitos e legendas? Mitos e legendas, ok? Então, hoje vamos falar sobre mitos e legendas, ok? Primeiro, vamos fazer algumas perguntas e eu quero que vocês se pergunte um para os outros. As perguntas. Você acredita em legendas? Você gosta de ouvir histórias? Você é um bom contador? Quem vai começar a perguntar aí? O que quer perguntar? Tá tudo bem para mim, se você quiser. Ok. Você acredita em contador? Storyteller? Você é um bom contador? Pergunta para a Vitória. Para a Vitória. Pode falar, Fábio. Olá, Vitória. Você é um bom contador? Vitória. Olá, Vitória. Vitória, tá ouvindo? Olá, gente. É porque minha internet estava um pouco ruim. Não, não. Pode fazer a pergunta de novo? Sim, claro. Você é um bom contador? Se eu sou uma boa contadora de histórias? Sim. Ah, não, não. Não. Sim, não. E você? Você? Você é um bom contador? Sim. Eu tenho uma filha, então eu tenho que praticar isso às vezes. Ah. Eu tenho uma história. Isso é incrível. Obrigado, Fábio. Obrigado. Vitória, pode fazer uma pergunta para a Juve. para o Samuel. Samuel? Do you believe in legends? What? Do you believe in legends? É legends ou o que, teacher? Legends. Legends é lendas. Ah. Você acredita em lendas? Não. Não. Na verdade, não era o que a gente tinha respondendo. Não, eu estava perguntando como se pronuncia. Ah, a que a pronuncia é legends. 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 Legends, isso. Aí, Samuel. Samuel. Como que fala algumas sim ou algumas não? Algumas sim, algumas não. Some, deixa eu ver. Você pode dizer... Sometimes I believe. Sometimes I don't. Você pode dizer... Some of them I believe. Some I believe. Algumas eu acredito. Others, I don't. Algumas eu acredito, outras não. Some I believe. Others, I don't. Ok. Alright, thank you, Vitória. Thank you. Samuel, can you make a question to... Quem ainda falou ainda? Quem quer falar ainda, guys? Quem ainda não falou? Deixa eu ver. Samuel, faz uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, está ouvindo? Sim. Então, Samuel, faz uma pergunta para o Alexandre, por favor. Are you into fantasy books? No, I don't like. And what kind of book do you like, Alexandre? Actually, I don't like books. You don't like books? You read the movies? Yeah. Oh, you read the movies. Ok. Thank you, Samuel. Alexandre, can you make a question to... To Carolina? Please. Ok. Ok. Do you like to hear stories? Carol, estou ouvindo, Carol? Hello, hello here. Hello. Pode perguntar de novo, Alexandre, por favor. Ok. Do you like to hear stories? Do you like to hear stories, Carol? Você mais ouviu stories? Yes, I like. I like. It's... It's... Difficult. Não, difícil não. Como é que é difícil? Raramente. Ah, um... Rarely. Como é que é? Almost... Almost never. Mas nunca. Almost never. Isso. Almost never I hear or listen. Hear. Isso aí, está certo. Do you rather hear stories or do you rather tell stories? Hmm, I think here, because I'm very bad to tell stories. Oh, I got it. Thank you, Alexandre. Carolina, can you make a question to... É... Deixa eu ver. Henrique? 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 Henrique, tá ouvindo? Henrique, não tô ouvindo. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Quem não falou ainda? Alguém ainda não falou? Alguém que eu ia falar ainda não falou? Ele falou que o microfone dele tá quebrado. Ele falou que o microfone dele tá quebrado aqui no chat. Ah, não ouvi aqui no chat. Deixa eu botar aqui no chat pra... Vou colocar aqui. Ah, tá. É verdade, falou mesmo, tá aqui. Foi mal, não ouvi, me sorry. Então, o... Carol, faz uma pergunta pro Fabio, por favor. Ok. Have you ever told a fantasy story? Yes, yes. But not much. Fantasy stories have had to be necessary to say. Sometimes, yes. He has the experience, right? Yes, yes. Alright. Thank you, Pedro. Just for, you know, starting teller. Ok. Alguém perguntou uma coisa aqui, deixa eu ver. Alguém ainda não falou, guys? Quem ainda não falou? Alguém quer falar ainda não falou ainda? No, everybody's okay. Everybody's good. Teacher. Yes, Vitória. Você pode falar um pouco sobre essa quarta frase aqui? Essa quarta pergunta quer dizer? Are you into... Into... Ah. Fantasy tales. Are you into fantasy tales? Tales. Tales. Isso aí, tales. O que é tales, guys? Tales são contos. Alright? Tales. Contos. Então, seria... Então, seria... Você gosta, sei lá, tipo... Então, esse into, esse into aqui, ele é uma expressão. Se eu disser assim... Vitória, are you into movies? Você é... Você é afim de filme? Você gosta de filmes? Ah. Você gosta de... I understood. Are you into something? Você gosta de algo, alright? If you're into books, você gosta de livros. If you're into movies, você é fã de filmes. If you're into ice cream, você gosta de sorvete. Alright? Esse into, deve com isso. Até de uma pessoa. You're into a person. Você gosta daquela pessoa. Ok? Ok. Thanks. Alright. What? Repeat the... Repeat, please. Yeah, sure. É que, olha... Are you into fantasy tales? Esse tales aqui no final é contos. Contos de história mesmo. Contos. Tales é conto. Alright? Aqui, ó. Tales. Contos. É igual stories. Não tem diferença. Contos, histórias, mesma coisa. Então, story entail. Same thing. Alright? E aqui, ó. Into. Are you into? Se eu pergunto aqui, are you into? Eu tô perguntando se você gosta de algo. Você é afim de algo? Você gosta de uma coisa? Por exemplo, Carol, are you into movies? Você gosta de filmes? Então, Carol, are you into cars? Você gosta de carros? Are you into books? Livros? Are you into, let me see, cookies, biscoitos? Qualquer coisa. Alright, guys. Beach? Praia? Oi? The same thing. Like? Isso aí. Do you like? Tu perguntou assim. Do you like? Do you like Fantasy Tales? É só uma maneira de falar ambas coisas, né? Sim. É uma maneira mais contraída. A frase também, né? Are you into? E do you like? É, exatamente. É diferente. Eu não posso dizer assim. Are you like Fantasy Tales? Você é como conto de fantasia? É. Boa noite. Acabei de entrar. Eu tenho uma dúvida sobre essa palavra. Do you rate stories about myths ou facts? Eu queria saber o que significa. Do you rate? Não, esse aqui é o rather. Do you rather fantasy books ou fantasy books? Esse é o rather, guys. O que acontece? Esse aqui todo... Esse aqui... O pessoal não recebe. Preferir, né? O que é? Preferir? É que lendo. Ele parece com outra palavra. Que é essa daqui, olha. Hater. O que conhece é quem é fã de celebridade. Vocês conhecem esse aqui? É. É um hater. Alguém que odeia. Hater tem a palavra hate. Que significa ódio. Tá bom? Então, um hater é um odiador. Nem existe esse português. Se ela falou... Rather. Não, tem gente que fala teacher. Aqui no Brasil. É, não. Hater. Tipo, fala assim em inglês mesmo. Ah, não. Sim, claro. Eu falo em português. Ah, aquela pessoa é um hater. Mas a tradução seria odiador. Mas não tem isso em português. Porque hater vem da palavra ódio. Então, um hater seria odiador. Alguém que odeia. Esse aqui é o rather. Rather é preferir. Se eu disser assim, olha. Micaele, do you rather a red car or a blue car? Você prefere um carro vermelho ou um carro azul? Entendeu? Do you rather a book or a movie? Prefere o livro ou o filme? Alright? Entendo. Esse rather é preferir. Rather. Rather. O R do inglês, guys. Aquele R do caipira. Aquele rrrr. Rrrr. Rather. Rather. Isso aí. Rather. Até legal de falar, né? Rather. Mas é isso, guys. Preferir. Alright? Alguém quer perguntar outra coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, guys. I'm here. É, esse é o último aí. Quer dizer, tipo, você sempre preferiu contar histórias? Assim, sei lá. Esse caso aqui, have you ever. Você sempre contou, sei lá. No caso, não. Aqui é have you ever. É você já. Ah, tá. Have you ever. Se alguma vez você já fez isso. Se você fosse falar assim, como você disse, você sempre, eu diria, do you always. Always. Do you always. Isso. O have you ever, na impressão de, ele passa a ideia de, você já, tipo assim, have you ever drove a Ferrari? Você já dirigiu a Ferrari? Have you ever saw that movie? Você já viu aquele filme? Have you ever went to the plane? Você já foi aquele lugar? Você já fez alguma coisa alguma vez? É interessante os verbos, né? Você usa, são todos no irregulares, né? Sim, sim. Have you ever. É, com essa expressão, né? É, você isolar isso não faz muito sentido, né? Porque tem o have, tem o told, tem o ever, né? Se você tentar separar pra entender, não faz muito sentido. Mas é aquilo que a gente vem sempre falando. Tem algumas coisas, galera, que a gente traduz e fica meio sem sentido mesmo. Tem coisas que se traduzir e não faz sentido. Pode falar. No quinto ali, ó, na quinta pergunta, como eu falo, assim, ó, do you rather stories, né? Stories? Cadê? Na quinta. Ah, sim, aqui, eu tenho que botar o número aqui, cara. Eu não boto o número, eu tenho que botar o número. Fala stories, né? Do you rather stories? Stories, about... Stories, é o plural de stories. Mith. Como é que fala isso ali? Mith, mith. 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 Mith or facts. Eu não leio esse aqui que tá com TH, mas eu não leio o TH. Eu leio como se fosse um texto sozinho. Miths or facts. É mitos, professor? Miths ou fábios, né? Miths ou fábios, não sei. É que se fosse sozinho, se não fosse plural, se fosse sem esse aqui, você prefere um mito? Aí eu diria, do you rather stories, Isabel, a myth, myth. Porque tá ali no singular, sozinho, mito. Mas aí, mitos, no plural, aí não, aí é myths. Porque eu não tenho que pronunciar o TH e o S. Mythes, não dá pra falar. Então, no caso, como tá no plural, eu não leio o TH. É igual, por exemplo, mês. Como é que eu falo mês em inglês? Month. Month, isso, month. Como é que eu falo meses? Month. Como que é? Não, é, sei lá. Não, você falou... Eu fiquei nervosa de errar. Você falou certo. Month. Eu não pronuncio o TH, porque não tem como. Não, porque como é que eu vou falar o TH no plural? Monthes, não dá. Amei, igual não. Nossa, isso já ia ser complicado pro brasileiro falar. É, já é difícil falar month. Imagine monthes, não dá pra falar. Porque ou eu faço o som do TH, ou eu faço o som do TS. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Vamos saber disso, vamos saber disso. Isso aí. Então, quando eu tiver no singular, é month. Eu vou aqui. No singular, myth. Mito. Mas no plural, não é mythes. No plural é myths. Assim como month, mês, é month. Com o TH no final, month. E no plural, fica months. Months. É como se não tivesse o TH aqui. Como se fosse só um T sozinho. Tá bom? Tudo bem, galera. Obrigada. Você é bem-vindo. Todo mundo entendeu aqui o rather? Como é que falou? Pra que que serve o rather? Preferir? O into. Yes. O into. Esses stories aqui, olha. Uma regra, galera. Take notes. Anota aí. Tá vendo aqui, olha? Stories. O que é stories? Vocês conhecem stories do Instagram? Vocês se conhecem. Sim, vocês se conhecem. Vocês conhecem stories. O que que é stories? Histórias, né? Por quê? Não tem o toy story. O que que é toy story? História de brinquedo. Então, história sozinho no singular é story. Story. No plural fica o quê? Fica stories com I-S, certo? No plural. Aqui tá no plural. Tá stories. Tá no plural. Assim como no seu Instagram, no seu WhatsApp, tá lá. Stories com I-S. Tá no plural. Toda vez que tiver uma palavra que eu puder botar no plural. Não tô falando de um verbo, porque o verbo não tem que eu botar no plural. Mas um substantivo ou alguma coisa assim, que termina com Y, no plural fica com I-S. Tá bom? Toda palavra que termina com Y e for pro plural fica com I-S. Ok, guys? Deixa eu te dar um exemplo aí. Dama. Lady. Lady. Como é que fica damas? Lady. Viu? I-S. Deixa eu ver outra palavra aí que termina com Y. Penta. Penta. Oi? Penta. Study. Ah, é isso aí. Tem um monte aqui, né? Olha. Study. Penta. Estudar. Estudo, né? Estudos. Professor. Study. Como que... Pode falar. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem, tipo, o destaque de history. Tá certo também? Aí é outra palavra. Aí é assim, olha. Tá certo, mas é outra palavra. É assim, olha. History é diferente de story. Tá? Ah, sim. Sim. Porque history é história, tipo assim, história do passado. Geralmente, quando você fala na escola, é aula de history. É aula de história. Esse history é algo histórico. Algo que remete ao passado. Esse story pode ser uma história qualquer. Tipo, a história, sei lá, do... Uma história qualquer que eu inventei, assim. Uma história de um livro, uma história de um filme. Não necessariamente do passado. Ok? Se eu falar assim, a história de um livro que ainda vai ser lançado. É uma história do futuro. Tá? Então, esse history é uma história histórica. Uma história que remete ao passado. Já o story é uma história qualquer. Uma história que vai ser contada. Um enredo. Tá ok? Ok. Alright. Na escola, você tem history classes. Não é story classes, é history. Justamente por isso. Ah, entendi. Mas é uma boa pergunta. Muito boa question essa daí. Muito boa pergunta. Deixa eu ver. Guys, todo mundo entendeu aqui direitinho? Sim. Alright. Então, vamos seguir. Alright? Oh, here. Bigfoot. O que é Bigfoot? Quem sabe o que é Bigfoot? Pézão. 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 Não, é porque, tipo... A lenda do pezão Uma crise de riso no meio da aula O pezão Não, é tipo isso, né? Só que é pé grande mesmo Deixa de estar certo Eu e a Michele No automático A lenda do pezão Gostei, olha lá Que legal Oh my god No caso, é pé grande Mas eu entendi Não, tem lógica, tem lógica Porque aqui, olha Tá junto Aí a gente fala pé grande Duas palavras Aqui tem uma palavra só Então, farei mais sentido Se fosse pezão Porque é uma palavra só Não é duas palavras É uma palavra só Bigfoot Se fosse separado Bigfoot Mas como é junto Por pezão também Sem uma palavra só Faz mais sentido, né? Não? É Eu tô rindo muito Aqui, olha It's described As a large ape É descrito como Um grande símio All right Aliás, guys Tá vendo essa palavra aqui Ape Ape A-P-E Ape O que é ape? É descrito como Um grande símio Ape Símio é da família Dos primatas All right Quem sabe aquele filme Planeta dos Macacos? Quem conhece esse filme? I love You like I like Mas É uma das Piores traduções De todos os tempos Os caras nem pesquisaram De fazer Porque na verdade Se você pesquisar agora Não vai lá no Google agora O nome do filme é Planeta dos Apes Ape Não é macaco Ape É símio Por quê? Macaco Biolasticamente falando A ciência Macaco São todos aqueles Que tem cauda Tem cauda É macaco Não tem cauda Não é macaco O chimpanzé O chimpanzé É macaco O chimpanzé É um símio Ele é um primato Ele é um macaco Agora o mico Ele é um dourado É macaco O chimpanzé Biologia Arrasou É isso Além de aprender inglês Biologia É Os first guys Os first guys Estão dizendo errado No Planeta dos Macacos Não tem nenhum macaco lá Porque o título As não é Planet of Apes Então deveria ser Planeta dos Simios Porque no filme Planeta dos Macacos Não tem nenhum macaco lá Todo mundo lá Só tem gorila E chimpanzé Não tem nenhum macaco lá São só símios Então é uma tradução errada Tá O título é Planet of Apes Se você traduzir ape Fica símio Alright Não é macaco So it's described As a large ape Não é macaco É símio As a large ape That lives On the wild And remote regions Of the United States Em Canada É adiccita como Um grande símio Que vive Nas regiões Selvagens e remotas Dos Estados Unidos Em Canadá Alright Ok In 2007 Em 2007 An expedição Was organized My expedição Foi organizada In search Of evidence Or even The Bigfoot Itself But nothing was found And there is a scientific theory That points To the possibility That these creatures Are direct descendants Of gig Oh my god Gigantopithecus An extinct primite Larger than a gorila And her teeth And similar to those humans Cosmic relative Is the orangutan So Que que é isso aqui guys Esse mito aqui Do Pei Grande Guys É tão Assim É tão popular lá Ficou tão popular Que os caras fizeram Uma expedição de verdade Atrás dele De verdade Com Pessoal do governo Com Scientists Com Guys Searching You know Really Really In 2017 Ok Isso realmente existiu You can search Pode pesquisar Alright E não encontraram nada Mas eles dizem que Talvez Tenha sido um parente Do orangutano Que é o Essa espécie aqui Que eu não consegui falar o nome dela Esse aqui Giganto Piteco Alright Essa imagem aqui Não é Confirmada Mas dizem que é dele Alright guys Não é confirmada But they say it's him Alright It's a possibility That they say Some Alguns dizem que é só um gorila Grande Pode ser Alright A gorila Larger than normal Maior que o normal Mas Enfim São só umas teorias Nunca fui provado Nada não Alright guys Bigfoot Is also known as Sasquatch In Canada Então Bigfoot Nos Estados Unidos No Canadá Eles chamam de Sasquatch Alright guys And is also Usually Associated with Yeti From Himalai Então Sabe aquele bicho lá O Abominar Abominar Eles dizem que é a versão Americana Eles dizem It's the American version Of this tale Ok Tem a mesma coisa Isso é marrom Outro é branco Mas O bicho é o mesmo Né But It's called Sasquatch In Canada Alright And guys They are really 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 popular No You guys have no idea Você não tem ideia Ele é muito Tipo assim Todo ano Eles ganham milhares De dólares Com a imagem do pé grande Tipo assim Muito dinheiro O cara é tipo o Mickey Ele Tipo assim Nos Estados Unidos É muito popular mesmo Nossa Eu não sabia Teacher É It's super popular É muito popular Muito mesmo guys Eles fazem Tirem foto Com criança Olha aqui Olha Bigfoot Festival Esse aqui é o festival Do pé grande Todo ano acontece lá guys Every single year This happened Esse aqui acontece E Gente do país inteiro Vai pra lá pra ver Alright Ele vem na camiseta Essa aqui olha Bigfoot live Bigfoot lives I'm sorry Bigfoot lives Bigfoot vive Tá vivo Tá vendo aqui olha Esconde esconde Hide and seek Porque ninguém nunca encontrou ele Então eles geram Muito É um símbolo mesmo Alright guys It's a real symbol Of USA They They love him It's really popular Kids Take picture with him Acho que eles tiram foto Com o pessoal Fantasário Com ele Alright This event here Have millions of people Tem milhões de pessoas Aqui Nesse evento Every year Happen Alright Aliás Tem pessoas que vão De fora Dos Estados Unidos Pra lá Nesse dia aqui Pra ver Alright Aqui olha Tá vendo aqui Olha Bigfoot Esse aqui é um museu Esse é um museum Bigfoot Alright guys É Que É sobre ele Tem várias peças aqui Supostas Que são pegadas Forcidas Dele Alright Gente Isso aqui vende Que nem água Tipo assim Vende muito lá Tipo assim Muito Muito mesmo Tem gente que vive Só disso There are people That lives Just by that Just by this Alright It's really Really popular Muito And never It never Never Nunca deixa de ser popular Alright Never Runs out of fashion Alright guys Nunca deixa de ser popular Tem lojas Tinha Essa aqui ó Essa loja aqui Do Pé Grande Elas estão pelo país Todo Todo o país tem Nessa aqui Qualquer cidade Tem uma dessa aqui Dentro da Flórida No É Em Washington Qualquer lugar Que você vê lá Eles tem Uma loja dessa aqui E vende que nem água Os caras gostam muito Disso aqui Alright Porque Tradicionalmente Culturalmente Eles gostam muito De caça Então tem a ver Com isso aí Alright Tem a ver com caçar Encontrar um animal Na selva Eles gostam disso aí É bem cultural Eles Eles gostam disso Eles gostam de encontrar Eles gostam de encontrar A péssima Como se eles Os caçadores Que começaram Um pouco Com essa onda De que viu E Sim, sim, sim! Eles começaram a achar mais pegadas. Obrigado, obrigado. Eles começaram a achar mais pegadas e tal. Só que nunca encontraram. Nunca encontraram. They just found a hair of wolf and bears. Toda vez que eles encontraram algum indício de que ele existia era na verdade só pelo de urso ou de lobo. Então nunca foi provado. Alright, guys. Mas se existe isso, provavelmente foi só um gorila normal. Um pouco maior do que o normal. Alright, guys. Vamos para a próxima. Ok, jackalope. Esse aqui eu pronuncio jackalope. Jackalope, alright? Jackalope. Esse aqui não é tão popular. Eu acho que todo mundo conhece Bigfoot. O pezão. Todo mundo conhece Bigfoot. Mas esse aqui não é tão conhecido como Bigfoot. Não é tão conhecido como um pé grande. Alright? Mas o que é jackalope? Alguém que já conhece esse aqui, jackalope? Alguém que já conhecia? Todo mundo aqui já conhece? Não, esse aqui? Não. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi. É como um... É um... É um... É um... com um... com um... com um... Alright? Horns. 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 Or... Yeah, horn. Horn, é chifre. Alright? Horns. As Fabio said, it's a bunny with horns. Ok? A bunny with horns. Actually, guys. Actually, guys, bunny... Fabio is right, bunny? But bunny is like a baby rabbit. Ok? A bunny is a baby rabbit. Ok? Oh, yes. In this case, it's a rabbit. Because I don't think it looks like a baby. I think it's already... Right? So, uh... It's a... Rabbit... With... Horns. Alright? A rabbit with horns. Ok? Or... I could say... I could say... I could say... I could say... Also... What? A horned... Rabbit. Ok? A rabbit with horns or a horned rabbit. Ok? The same thing. Mesma coisa. Ele com chifres, ok? So, what is the jackalope, guys? What is the jackalope about? Here. He's also a myth, ok? He's also known... He's very known in the American... Or USA. Esse aqui é bem americano. Tipo assim... O pé grande tem em outros lugares também. Também dizem que ele tem meio visto no Canadá... No Malaya e tal. Mas o jackalope é só nos Estados Unidos. É bem americano mesmo. Ele é bem local lá. Alright, guys. And he's a rabbit with horns. That's it. É um coelho com chifres. Alright, guys. And... What is this? What is that... How is that called? How do I say cata vento in English? Here. Weather vane. Okay? Weather vane. This is a weather vane. Okay? I can say weather vane. As it's here. I can say weather vane. As it's here. Weather vane. Weather vane. Or... I can say wind vane. As it's here. Opa, no. I wrote one. Sorry. Wind vane. Here. Okay? Okay? I can say weather vane. Or... Wind vane. Os dois são cata vento. Alright, guys. Alguma dúvida? Uma pronúncia? Ou não? Everybody got it? How do I say weather vane? Got it? Okay. So, guys. The jackalope is a mythical creature. Okay? Uma criatura mítica. Alright? That does not exist. But... Porém. Ele meio que existe. Por quê? Olha só. Esse é como ele é descrito. Alright, guys. Um coelho com chifres. Alright? Aqui, olha. The jackalope, or... Em português, eu digo lebrilope. Alright? Because in folklore, it's said to be a cross. Ou seja, no folklore, ele é o cruzamento. Alright? The cross. The cross between a jackrabbit and an antelope. Que que é um jackrabbit? É um coelho jack? Não. A jackrabbit é uma lebre. Ok? É assim que eu falo lebre em inglês. A jackrabbit. Ok? Ou hare. Tá bom? A jackrabbit, como tá aqui, olha. A jackrabbit é um coelho jack, que no caso é uma lebre. Alright? Ou eu posso falar jackrabbit, ou eu posso dizer hare. Assim. Alright? Mas só preste atenção, só preste atenção porque não é hare. Assim, tá? H-A-I-R. 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 Não. Esse hare, assim, é cabelo. Esse hare é com H-A-R-E. Hare. Alright? Hare. They pronounce it the same. A pronúncia é a mesma. But I don't write the same. Ok? So, hare, like this, a rabbit, it's H-I-R-E. Ok? H-A-I-R-E. Alright? Hare, de cabelo, é H-A-I-R. H-A-I-R. Não é H-A-I-R. Alright, guys? Teacher, sorry. Teacher, sorry. Sorry, but I'm confused. No problem, my friend. No problem. Here. Repeat. Repeat. Como é que é a partir? A partir de... A partir... Since... From. Since from? Yeah. Repeat. Since from... Hair. 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 So, guys. Olha só. No caso aqui é um jackalope. Jackalope. Você vê que o nome jackalope é uma mistura. Por quê? Ele é uma mistura de jackrabbit. 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 Coelho jack. Literalmente jack. Bom nome. Jackshan. Jackrabbit. E antelope. Jackrabbit. É lebre. Ok? Lebre. Uma lebre. Um bom coelho. Uma lebre. Que eu posso falar jackrabbit ou eu posso falar hair. Hair. Igual aqui. H-A-I-R. Hair. Mas esse hair, por mais que eu fale igual, eu não escrevo igual o hair do cabelo. Tá bom? Porque o hair do cabelo, ele é assim, olha. Deixa eu botar aqui. Hair. Ele é H-A-I-R. Hair. Tá aqui no coisa aqui. Alright? Hair. Esse hair aqui, não é o hair do cabelo. É o hair do lebre. Ok? Por isso que eu até prefiro a música que você fale jackrabbit. Que é até mais fácil. Pra não confundir. Ok? Mas esse hair assim, H-A-R-E, não é o hair do cabelo. É o hair do lebre. Ok? Uma lebre. Não só esse aqui, esse animal aqui não. Mas uma lebre normal. Um coelho da vida real. Right? A hair. Uma lebre. Coelho, rabbit. Aqui é uma lebre. Aqui é diferente. E um antelope. Antelope, antílope. Que é tipo um cervo. Tá lá que tem chifres. Ok? Só pra tomar conta com isso aqui. É assim, hair no hair do cabelo. Alright? Everybody got it? Entendeu? Sim? Sim, galera? Sim, claro. Obrigada. Ok. Ok, claro. Então, jackrabbit é o que? Uma lebre. E um antelope é uma antílope. Então, no caso, eles dizem que é o cruzamento de uma lebre com antílope que deu esse coelho com chifres. Alright? But, como eu disse, isso aqui tem uma razão pra isso aqui existir. No caso, é um coelho com chifres. Rabbit with horns. Right? Porém, isso aqui, guys, tem um fundamento, tipo assim, tem uma razão pra esse mito. Que eles descobriram porque que esse mito existiu. Da onde esse mito veio? Qual a origem dele? What's its origin? Da onde veio isso? Da onde alguém criou um coelho com chifre? Porque tem uma doença, right? Exato, isso aqui é uma coisa triste. Alguns coelhos, guys, Some rabbits can be infected with a disease, uma doença, um câncer. Que é o pap... Calma. Choppy papilloma virus. Ok? Choppy papilloma virus. Que é esse aqui, olha. Tá vendo? Que parece um chifre, right guys? It's like a horn. É literalmente duro mesmo, parece um chifre mesmo. Mas na verdade é um câncer, uma doença. So they saw that, eles viram isso e acharam que era algo mítico, algo mágico. Mas na verdade é só um coelho com uma doença. Alright? Eles viram isso e acharam que era isso aqui. Alright, guys. They saw that and they thought it was this. Ok? Something magical, you know, but it's not. Something just sad, right? Actually guys, esse aqui nem tá tão feio assim, alright? Se quiser pesquisar, tem alguns que... Não dá só nessa missa, alright? Eles também dá na cara, no olho, assim. Tem um que eu vi que tava todo na cara, coitado. Deu pena. Alright guys. Aminhos. É, tem uns que saem pelo nariz, saem pela boca e pelo olho. Nossa, então eles fizeram contos sobre isso? Sim, acharam que era isso aqui. Esse... Que estranho. É, muito estranho. Eu peguei uns mais bonitinhos, tá pronto ficar muito feio aqui. Mas tem alguns que dá muita pena, cara. Porque é triste, né? Então... Claro. Aquilo... Ele vai morrendo. É ligeiramente uns espinhos que vão crescendo na cara dele. Tem um que eu vi que tava com... Tava nem pra ver a cara dele mais. Tava só assim, olha. Espinho pela cara toda, pelo olho, pela bochecha. Ele vai saindo desses chifres, assim. Alright guys. Então, não é nem algo mágico, né? Existe, né? Mas não é algo mágico e tal. É, isso não tem de sério. Algo triste, ok? Existe, tá? Mas não é nada mágico. O que eles viram e acharam que era um bicho diferente? Um coelho com chifres? Era só um coelho com câncer. Alright guys. Vamos pegar aqui. Com esse... Sim. O que acontece? I search now. É... Eu fiz agora e eu vi que o papulonavírus no humano tem no humano, né? E é a mesma coisa que o HPV, que é o câncer no útero, no caso, na mulher. Como é? Claro. Caramba. Mas não dá isso aqui não, né? Dá umas... São tipo umas bolinhas bem... Ai, olha. Me deu um nervoso bem grande. Ai, não quero ver não, gente. Já tô com orgulhada de olhar aqui. Pelo amor de Deus. Muda, muda, muda. Alright. Let's... Let's go to the next one. Move to the next one. Tô tampando aqui a tela do negócio. Do notebook. Change, please. Alright. I changed it. Oh, here. This is famous. Esse é famoso. What is Loch Ness Monster, guys? Esse aqui eu acho que já não conhece. Esse aqui vocês conhecem, guys. Monstro do Lago Ness. Monstro do Lago Ness. Monstro do Lago Ness. Mas... É verdade. Monstro do Lago Ness. Você já conhece. But... Loch Ness Monster. Monstro de Loch Ness. Loch, guys. Loch não é lago em inglês. É lago, mas é lago em gaélico. Tá? Que é uma animal da Irlanda, que é onde ele fica lá. Então, no caso, Loch Ness é Lago Ness. Tá bom? Em inglês, seria Lake Ness. Ok? Lake Ness Monster. No caso, Loch Ness. O Loch... Eu acho que fala Loch Ness. A gente fala Loch, mas eu acho que é Loch Ness que fala. Loch Ness. No caso, esse Loch ou Loch é gaélico. Que vem lá do... Tem uma língua antiga lá da Irlanda que... É da onde o... Onde o lugar fica. Alright, guys? But... Here. This photo, guys. This photo, guys. This photo, this photo aqui. Is legendary. Porque essa foto rodou o mundo na época. Alright? Essa foto aqui, guys. You can search as... Surgeon photo. Você pode pensar como a foto do cirurgião. Ok? Porque foi o cirurgião que tirou ela. E ela ficou famosa na época. Ela ficou... A prova de que o monstro existia. Alright? Ela rodou o mundo. Essa foto ficou muito famosa. Ok? Existiu? Ou não? Não. Essa é a questão. A foto... É uma teoria, então? É uma teoria. É uma teoria. Essa foto... É uma teoria. Que é a falsa. Ele e o cara que tiraram a foto. Alright? Só que ele era um submarino que ele fez parecer que era um monstro. Ok? Ah, tá. Essa foto aqui é falsa. Mas... Vamos ver. Aqui, olha. The Loch Ness Monster also known simply as Nessy. Então, o monstro de Loch Ness. Também conhecemos simplesmente como Nessy. Para os mais íntimos. É um criptídeo aquático. Criptídeo, guys. Eu pesquiso o que é criptídeo. Cryptid. Criptídeo é um animal que ninguém consegue provar que existe nem que não existe. Então, fica pelo dito, pelo dito, pelo não dito. Right? A criptídeo, um criptídeo é um animal que nem tem que provar que existe nem que não existe. Então, ele é um criptídeo. That was reportedly seen in Loch Ness. Ou Lake Ness. Viu? Loch Ness ou Lake Ness. Loch Ness não tá em inglês. Mas Lake Ness tá. Que é lago. Right? In the Scottish Highlands. Nas terras altas da... Escócia. Alright? Eu ia falar em Irlanda. Escócia. Eu acho que eu falei... Irlanda, mas eu falei errado. Escócia. Alright, guys. Scottish Highlands. UK. Que que é UK? Que que é UK? Que que é UK? UK. Oi? United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. Reino Unido. United Kingdom. Its existence... A existência... Continues to raise debates. Então, a sua existência continua a levantar debates. Between... Ó... Skeptics and believers. Que 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 são skeptics and believers? Céticos e crentes. Ok, guys? Skeptics... Opa, limbolei. Skeptics and believers. Ok? Skeptic is someone that does not believe. Skeptico é alguém que não acredita. Ok? E believer é alguém que acredita. And it's one of the mysteries of cryptozoology. Cryptozoology é o estudo de criaturas legais. Ok? Existe isso. Here. Almost all reports of apparitions of the monster describe it as a similar to the plesiosaur, an animal related to the dinosaurs. The first authenticated account of an official sighting... Ó... A primeira... A primeira... A primeira aparição autenticada de um avistamento do... 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 aqui é, ó, Scandleton of a Plesiosaurus. Todas, aí, o que que tá falando aqui? Que, geralmente, todas as vezes que falam dele, descrevem ele como um Plesiosaurus, que é esse Plesiosaurus que existe. Então, como todo mundo descreve ele muito parecido com esse aqui, acredito que ele é real. Porque todo mundo bate certinho eles que são com esse Plesiosaurus que realmente existiu. Então, dizem que eles podem ter sobrevivido e ficado lá no lago, tá bom? E o como o lago é? O lago é difícil de procurar, ok? Você vai ver aqui. é, Munch of, você pode ler aqui se quiser, pode depois pôr lá no slide pra você ver melhor. Mas é porque o lago é bem difícil de procurar, ele é muito escuro, ele é muito gelado, é estreito, então não tem como você ver muito bem, mesmo com o sonar com tudo. Fizeram uma busca por ele, alright? Fizeram de verdade. Tava tão as pessoas tavam tanto meio de verdade isso aqui, que fizeram de verdade. O governo fez uma busca de verdade pra isso aqui. O próprio governo fez uma busca oficial atrás do monstro, pra ninguém achar, não acharam nada. Mas mesmo assim, tem gente que a gente quer ele existe, que só não acharam porque o lago lá é muito escuro, tá? E é bem estreito, é gelado demais, é difícil de procurar. Então, não conseguiram nem provar que ele não existe também. Porque mesmo que não tivesse encontrado, ele pode existir ainda que ele não encontrou. Porque o lago é difícil de procurar, porque ele é muito estreito, ele é bem escuro, então não tem muito como você provar. Você não pode nem provar que ele existe, mas também não tem como provar que ele não existe. Alright guys, so, this is really awesome, okay? Em julho de 2003, in July 2003, BBC team carried out through our investigation of the area, and they searched for them, and they not found anything. Eles usaram 600 sonares, sem nenhum resultado, tá? Botaram 600 sonares pra procurar esse bicho, não acharam ele. Mas, porém, um drone, uma vez, fez um avistamento de algo bem parecido com ele. Alright guys, essa foto aqui não é falsa, ela é real. Pode pesquisar, e já tem certeza, ok? Alguns dizem que é só uma forma da luz na água, alright? They can just prove anything, they can just prove anything. Mas, tem gente que diz o que é. Mas a foto não é falsa, a foto é verdadeira. Pode pesquisar. Yes. Aqui tá falando que o último avistamento dele foi em 2013. O senhor acha que ainda corre risco dele estar vivo? Então, eu acho, não é um monstro só, eu acho que é um bicho só. Porque um bicho só vivo durante o zanon, não tem como. Eu acho que pode ser uma, I believe, uma procriação, né? Isso, que sobreviveu durante o zanon, tudo lá, tá? Se realmente é um zanon que existe, ele pode ter vivido esse tempo tudo lá, certo? E como lá é bem gelado, ninguém vai lá muito, tipo assim, pra nadar lá, porque é bem gelado. Então, pode ter vivido sim, ficar lá com uma família, se reproduziu lá, lá tem muito peixe. Então, eles podem ter sobrevivido esses zanon todos lá, se adaptado, não é? Então, eu acredito essa comunidade. Não só, mas uma família, uma comunidade de zanon que sobreviveu o tempo. Ficaram lá dentro. Ok? Ok. Ah, aqui. Essa, this one here, guys, essa aqui, eu acho que eu vou frustrar vocês. Essa aqui, especialmente as garotas, que gostam mais de unicórnio. Essa aqui, acho que todo mundo conhece já, eu não tenho que não conheça unicórnio, né? Tá em vários filmes, séries, tal, desenho. I don't believe. Oi? I don't believe. You don't believe? You don't believe? But I don't believe, right? Então, é, unicórnio, guys, unicórnio, eu digo unicorn, esse uni vem do latim, se não me engano. Uni vem de uno, vem de um, ok? Por isso que um é uni, ok? Uni é um, corn, lembra de horn, que é chifre. Então, unicórnio, um chifre, ok? Então, guys, do you guys think a unicorn exists or no? Yes or no? No. No? Vitória acha que não. Alguém acha que sim? Alguém falou que já existiu. Já existiu? Então, guys, o unicorn já existiu, ok? Porém, ele não era bonito esse não. Alright? Ai, meu Deus, eu não quero ver não. Então, pode pra ver? Era um cavalo com um chifre feio, né? Oh, meu Deus. Ali o cavalo. Olha aqui. Mano! Credo! Oh, meu Deus. Aqui, esse siberian unicorn, a prehistoric rhino called elasmotering, a big hairy unicorn that lived... Esquisito. É 29 years ago. Yeah. 29,000 years ago. Então, esse aqui, guys, ele é um parente do rinoceronte, ok? Ele viveu há mais de 30 mil anos atrás. Ele é conhecido como unicórnio siberiano, que ele viveu lá na Sibéria. Right? Elasmotering, é o nome dele. Então, ele era assim, right guys, não era nada assim não, right guys. Ele era bem assim. E o que acontece? Ele viveu até... Ele viveu até o... Até o... Ele foi avistado, de verdade, por alguns humanos. Right? Os cintos descobriram que ele viveu junto com os humanos. Ele foi extinto pouco antes de ser extinto. Tipo assim, ele foi morrendo, foi sendo extinto, mas ele conseguiu... Alguns sobreviveram e foram avistados por algumas pessoas. Então, dizem que essas pessoas conseguiram descrever eles e criaram essa lenda aqui do unicórnio. Alright guys. Então, ele foi extinto há muito tempo atrás, mas dizem que alguns conseguiram sobreviver e ainda foram avistados por algumas pessoas. Right? They were seen by some people. Alright? Here. Como eles eram? Erasmotérium Sibiricum. Aqui, eles eram meio grandões. Era um parente... Ele era tipo um dinoceronte pra história. Dinoceronte, guys, isso aqui, olha. Tá vendo aqui, olha. Rhino. Rhino. Dinoceronte. Ok? Rhino. Como ele conseguia andar com isso na cabeça? O cara era forte, né? Olha o tamanho da pata dele. Grandão. É quase uma mistura de... Sei lá, gorila, não sei, um conjo. Uma mistura toda bizarra, né? Parece uma preguiça. Parece um cachorro pra mim. É, parece preguiça mesmo. A preguiça é cachorro. Preguiça? Oh my god. É mesmo? Preguiça normal ou é um preguiça animal? Tipo... Eu esqueci, deixa eu ver aqui, preguiça. I forgot. É... Que doideira. Preguiça. Let me just check here. Armadillo ou é tattoo? Não, armadillo ou é tattoo? Memo, mamíf, não. Oh my god, esqueci. I'm just check here. Preguiça, de bicho preguiça. Não é lá, não é... Ah, não é lazy. Tipo, de preguiça mesmo. Não, não é lazy. Não é lazy. Lazy é só preguiça mesmo. Nossa, mesmo. Ah, tá. O animal aqui, é bicho preguiça. Just check here. Slot. Assim, olha. Slot. Slot. Ah, tem. Slot. Slot. Slot é o bicho preguiça. Ah, ele é parente dos rinocerontes, ele foi se envolvendo, se separou, é isso aí. O Henrique tem a teoria, ele era parente dos rinocerontes, das preguiças, foi se separando, aí ele surgiu a... Ah, entendi, ele tinha esse aqui, aí se separou em dois, em preguiça e rinoceronte. É a teoria do Henrique aqui. Mas era assim, guys, ok? Então ele foi avistado, tá? E aí surgiu, algumas pessoas chegaram a ver ele, tá? Pessoas vivas. Ele foi extinto, muito tempo atrás, mas alguns sobreviveram, alguns, parecem uns três ou quatro, pouquíssimos sobreviveram, tempo bastante, guys, pra serem avistados por algumas pessoas, alguns povos bem antigos. Eles viram e, por alguma razão, acharam que parecia com esse cavalão aqui. Don't ask me why. Não pergunte o que tem a ver uma coisa com a outra, mas parece, no caso, um chifre, né? Parece um cavalo, assim, de longe. Só o chifre mesmo. Oi? Só o chifre mesmo. Só o chifre mesmo, que o resto... Ah, vai ver de longe, né? Parece que era um cavalo. Right? E aí, guys, é aquela questão, igual o telefone sem fio, né? Um conta de um jeito, aí conta de outro, aí conta de outro. Aí chegou nisso aqui. Daí, antigamente falaram que era assim, depois mudaram, depois mudaram, foram mudando até ficar assim. Alright? Let's go to the next one. Ah, here. Hydra. Aqui eu não falo hidra, é Hydra. Hydra. nessa progressão. It's a snake with seven heads, or nine heads. Alright? E, tem um porém, quando você corta uma cabeça, duas nascem num lugar. Essa é a história. Alright? Essa história aqui, guys, da Hydra, ela aparece aqui, olha, na mitologia grega, Greek mythology, ok? Hercules versus Hydra. Tá na mitologia grega, que o Hercules ia lá, lutando contra a Ida, e cada vez que ele cortava uma cabeça dela, duas nascem num lugar. Ele cortou uma cabeça, duas nascem num lugar. Ok? Essa é a história de Hydra. Aliás, já, eu tenho uma pergunta pra vocês. Na próxima aula, eu tô pensando em falar sobre isso aqui, sobre a mitologia grega. Se vocês quiserem. Alright? Hercules, Deus, eu acho que é legal, eu acho que é legal. Alright? It's a good idea, teacher. It's a good idea. Oh, thank you. Guys, you can always suggest, pode sempre sugerir ideias, alright guys? Sempre sugiro ideias aí, pra próxima aula. Alright? Mas se eu tô pensando em falar sobre Hercules, e essas histórias assim, em torno de Hercules, eu acho maneiro. Alright? E agora, the twelve labors of Hercules. O que é labors? Labor é trabalho, ok? No caso, é trabalho braçal. Qual é a diferença entre labor e job? E work? O job, guys, job, assim, é o trabalho que você ganha dinheiro, é a sua carreira. Alright? Job. Work é a ação de trabalhar. Então, por exemplo, I, I go to my job. Eu vou ao meu trabalho. I'm sorry. I work a lot. I work a lot. Eu trabalho muito, exatamente. I work a lot. Work, no caso, é a ação de trabalhar. Alright? Alright? Então, agora o labor. Qual a diferença entre labor e work? O labor, guys, ele é um trabalho, mas é um trabalho que, necessariamente, te deixa cansado fisicamente. Ok? Porque você pode trabalhar no escritório lá, no seu computador, beleza. Mas esse labor aqui é um trabalho físico, desgastante, que você ralou mesmo com a mão, com suor, alright? No caso, o Hercules teve que matar ela com a mão, então é um trabalho braçal. Ok? Então, o labor é isso. Tá? The Twelve Labors of Hercules, os doze trabalhos de Hercules, que eu vou falar deles em uma próxima aula, porque eu quero falar deles. São várias coisas que ele fez, ele teve que matar a Hidra, teve que perseguir uma força lá, que não cansava nunca de correr. Tem várias histórias dele. Foram doze trabalhos que ele teve que fazer, e esse foi um deles, matar a Hidra, kill the Hydra, ok? Você cortava a cabeça, nasceu dois no lugar. Alright? A Hidra, a Hidra também teve uma origem na vida real, ok? Essa aqui, como eu falei, os caras gostam de exagerar, né? Ela existe, até hoje, para o que me pareça. Tá? Olha aqui. Double-headed snakes, ok? Cobras de duas cabeças. Elas existem, ok? É muito raro. É uma mutação genética, ok? É a genetic mutation, ok? Mas elas existem, ok? É muito raro, mas elas existem. São duas cobras, e as duas comem, as duas mordem, as duas pensam diferente, como se fossem gêmeos, se a vezes, tá? São pessoas, tipo assim, a pessoa também, ela pode pensar por si própria, no caso também, quando tem esse caso, ela pode também, tipo assim, não é uma cobra com duas cabeças, são duas cobras gêmeas, alright? They like twins, ok? São duas cobras separadas, elas pensam, e no caso, tem alguns casos que até uma ataca a outra, ok? Acontece isso às vezes, eu vi. É isso aí, duas cobras com o mesmo corpo, não é uma cobra com duas cabeças, são duas cobras com o mesmo corpo, elas pensam diferente, elas pensam, cada uma quer, se a uma quiser pra esquerda, pra direita, não vai do outro lado, vai ficar assim, não vai ficar presas, porque elas pensam separadamente, alright? Nossa, deve ser horrível. Ah, é. aqui, a two-headed snakes are extremely rare, two-headed snakes are extremely rare, então, cobras dos cabeças são extremamente raras, ok? Around one in 100,000, não, one thousand, oh my God, one hundred thousand birds, ok? Around one in 100,000 birds, ou seja, uma em 100,000 nascimentos, ok? Aquela 100,000, nasce uma dessa aqui. Oh my God. Então, elas existem, alright? Eu queria ter uma dessas, I wish I had one, would be nice. Eu queria ter uma dessa aqui. É tipo, é tipo, gêmeos sem amezes? É. É tipo isso. É a mesma coisa, Gêmeos sem amezes. É. É horrível. É, claro, é bem triste. Mas também acontece no mundo animal também, não só com a gente, com as pessoas, também tem com os animais, alright? Então, no caso, é isso aqui que inspirou, o conto da, da Hidra aqui, com uma cobra de várias cabeças, e é mais comum nelas, né, as cobras, não sei porquê. Alright guys, but it's common on the snakes. As cobras tem mais frequência de isso acontecer. Alright? Mas essa é a inspiração para o mito. Eles viram isso aqui e pensaram disso aqui, né? Nem exageraram, né? So guys, alguma pergunta, alguma question? No. Teacher, como é, how can I say parecido? Parecido? I like. Assim, olha. Calma. I like. I like? Não, é like. I like, juntos? Isso, I like, juntos. Por exemplo, se eu falar assim, você parece com a sua mãe. You are I like your mother. Ok? Ah, tá, aí no caso, eu ia falar assim, você foi, você, o senhor, enfim, falou que, essas cobras são, eles viram essas cobras e pensaram, e naquela, naquela gigantesca lá, eu ia falar assim, de uma forma crônica, tipo, ah, bem parecido. Ah, very alike. Very alike. Tipo isso? Ah, tá. Very alike. Os caras sempre, no caso do Unicórnio também, né, viram isso aqui, miraram no cavalo, o cara, o ronoceronte, cara, grandão. Como é que vê isso, e pensa nisso, sinceramente, eu não, foi algum míope, tipo eu, que viu isso aqui. No caso aqui, virou a cobrinha, porque eu li aqui, pensava nesse, monstro aqui, gigante. Very alike, por aí. Mas, é isso, guys. Alguma outra pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Aqui o Henrique falou, Titi, você vê a notícia que os cientistas estão tentando reviver mamute? Eu vi, eu vi, eu achei bem maneiro, velho. Estão tentando reviver mamute lá, com o DNA. Achei bem legal. Mara que consigo. Alguém tem uma pergunta? Oi, pode falar. What is silly? Silly. Silly, assim, com o... Sim? Isso aí, a gente está pensando. Isso aí. É bobo. Silly. Ah, you're silly. Você é bobo. Silly. É o mesmo que fool. Assim, olha. Tolo. Foo. Silly é bobo e fool é tolo. É a mesma coisa, né? Thank you. e aí, tem que fazer uma pergunta, quer falar essa coisa, guys? Pode perguntar, quer falar alguma coisa? No? No. No more. All right. So, guys, see you later, guys. Bye. Bye, everyone. Bye, guys. See you later. Bye, guys. Bye. Bye, Victoria. Bye, Carolina. Okay, bye. Bye, Fabio. Bye, Carlos. Jessina Samuel. Bye, guys. Bye, everyone. Bye, guys. See you next class. All right. Que bom, Carolina. Aprendeu bastante. Go on. Nice. That's nice. I'm happy. See you later, guys. Bye, everyone. Just here. Bye, Samuel. Bye, Carlos. See you later. Bye, everyone.